Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui a nossa maratona de questões de contabilidade. Nesse curso eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou começar com as questões que eu elaborei. Eu chamo isso de apostas do professor. E logo depois, por assunto, eu começo com questões da própria banca da CESP. E o objetivo é isso aqui, bateu o cu o gabarito, graças a Deus. Tranquilo? Vem comigo conceitos básicos. Primeiro, julgue o item a seguir relativo a conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. A contabilidade como ciência social trata do relacionamento entre as contas por meio de débitos e créditos, utilizando uma metodologia racional amparada na incerteza dos fatos devido à falta de causas. Está errada, porque a contabilidade ela é uma ciência, ela é uma metodologia racional amparada na certeza, na certeza, tá? Porque ela só registra o que já aconteceu, os fatos. E na busca de causas. Então aqui seria certeza e busca de causas. Os documentos probantes. Então está errada a primeira. Dois. Para atender as necessidades dos usuários, as informações apresentadas pela contabilidade devem ser úteis. Para isso, precisam ser relevantes, fidedignas. Sobre as características da informação contábil, analise a seguinte assertiva. A representação fidedigna necessita ser completa, neutra e livre de erros. De forma que a informação apresente com exatidão o que se propõe apresentar, mesmo que exista a necessidade da aplicação da prudência. Certíssimo, galera. Fiquem atentos, hein? Nós temos atributos qualitativos fundamentais, relevância e representação fidedigna. A representação fidedigna exige que a informação seja completa, neutra e livre de erros. E dentro da neutralidade, hoje, com a revisão R2, foi reincluída a prudência. A prudência utilizada para estabelecer as estimativas. Estimativas para perda ou estimativas para pagamento. Assim, a prudência retornou como apoio à neutralidade. Apoio à neutralidade. Se eu for prudente, eu sou neutro. Neutralidade aqui, ó. Beleza? Cuidado com isso, tá? Peguinha de prova. Três. Considerando os conceitos básicos da contabilidade como ciência, julgue os itens subsequentes. O usuário da contabilidade é toda pessoa física ou jurídica que utiliza as informações contábeis apresentadas para tomar suas decisões, sejam operacionais ou de investimento. Certíssimo. Os usuários das informações contábeis podem ser internos ou externos. Certo também. Usuários das informações internos ou externos. Internos representam a alta administração, aqueles que têm poder de decisão sobre a vida da empresa. E externos são os que dependem dos relatórios. Divididos em primários, os investidores e secundários, todos os demais. Clientes, fornecedores, governos, empregados são usuários externos. Então a 13 está correta. Quatro. O objeto da contabilidade é o patrimônio. Certíssimo. Representado no balanço patrimonial pelas contas patrimoniais e de resultado. Errado. O objeto da contabilidade é o patrimônio que é representado no balanço patrimonial, mas só pelas contas patrimoniais. Ativo, passivo IPL. Lembram da estrutura do balanço? Ativo, passivo e IPL. Contas patrimoniais. Cinco. As informações apresentadas pela contabilidade devem ser úteis. São aquelas que a gente chama de fundamentais. Para isso precisam ser relevantes e fidedignas. Certíssimo. A representação fidedigna necessita ser completa, neutra e livre de erros. Certo também. De forma que a informação apresente exatamente o que se propõe apresentar. Errado. Cuidado, tá? O CESP cobra bastante isso. Não exige exatidão. Tanto que a contabilidade trabalha por estimativas. Quando a gente fala que ela precisa ser livre de erros, é que ela não pode ter erros materiais. Erros que impactem na decisão. Mas também não precisam ser exatas. Beleza? Não há necessidade de exatidão. Considerando os conceitos básicos da contabilidade como ciência, julgue os itens subsequentes. O objetivo da contabilidade é fornecer informações aos usuários internos e externos. Certo. Que podem ser uma pessoa física ou jurídica, que utiliza as informações apresentadas para tomar suas decisões, sejam operacionais ou de investimento. Certo também. Certíssima a questão número 6. 7. A contabilidade como ciência social, não esqueçam, a contabilidade é uma ciência social, pode deixar na tela, é uma ciência social, tem por objeto, a contabilidade como ciência social tem por objeto o patrimônio. Certo. De qualquer entidade. Certo também. Qualquer entidade. Pessoa física, pessoa jurídica, pública, privada. Esse qualquer entidade é chamado de azienda. Azienda. Representado no balanço pelas contas patrimoniais e de resultado. Errado só essa parte aqui. Se tivesse parado em patrimonial estaria certo. As contas de resultado não entram no balanço patrimonial. Elas são apresentadas, sabe onde? Na DRE. Na demonstração do resultado do exercício. Oito. A empresa CZ possui diversas ações na justiça contra ela. Contudo, não reconheceu nenhuma provisão. Provisão vai no passivo. Provisão é uma obrigação presente, tá? Lá no passivo. E nem divulgou nenhuma nota explicativa sobre o assunto em suas demonstrações. Prejudicando a análise das informações por parte dos usuários. Então quer dizer que a empresa tem disputas judiciais e não botou essa informação. Simplesmente escondeu tudo. A respeito dessa situação hipotética e considerando os atributos qualitativos da informação previstos no CPC 00R2, vocês precisam dar uma lida nesse CPC, tá? Dêem uma lida nele. Julgue o próximo item. É o 00R2. A falta de divulgação dos critérios para classificação das contingências judiciais desrespeitou o atributo qualitativo da representação fidedigna. Pois para ser fidedigna a informação precisa ser completa, neutra e livre de erros. Certo? Não foi dada a informação completa. Não apresentou por que que não tem registro dessas contingências judiciais. Bota na tela. Não apresentou isso por que que as contingências judiciais não foram divulgadas no mínimo. Se a empresa entende, olha, nós temos a nossa análise aqui, não vamos perder nenhuma, tem que divulgar em nota explicativa isso. Quando não divulgou, não deu a informação verdadeira. Então está a falta de informação desrespeitou a representação fidedigna. A informação contábil se expressa por diferentes meios, como demonstrações, notas explicativas, mapas, pareceres, laudos, diagnósticos, prognósticos, descrições críticas ou quaisquer outros utilizados no exercício profissional ou previsto na legislação. Sobre o assunto, analise o item subsecutivo. Devido à amplitude das informações apresentadas, os relatórios divulgados pela entidade atendem todas as necessidades dos usuários externos. Galera, cuidado com isso. A contabilidade fornece informações. Usuário interno, usuário externo. Os usuários internos têm acesso tempestivo. Normalmente eles buscam relatórios específicos. O relatório específico financeiro, do fluxo de caixa, vai para o diretor financeiro. Quanto está sendo gasto na produção de um produto, vai para o diretor de produção. Já as pessoas de fora dependem das informações. Por isso que os relatórios contábeis de propósito geral, as demonstrações são fornecidas para o público externo. Mas entendam que esse público externo primário são os investidores na empresa. E esse relatório não dá informação sobre o contexto que a empresa está inserida. Por isso, fiquem espertos. Os relatórios apresentados não servem, não atendem todas as necessidades. Esse usuário externo tem que ver como é que está a concorrência. Tem que ir lá verificar qual é a política de governo vinculada àquela empresa. Beleza? Então não atendem. Escrevam isso e cuidado, tá? Não atendem. O SESP tem cobrado também. A contabilidade está em evolução, buscando a harmonização das normas nacionais às normas internacionais do IASB. Isso aqui se deu pela lei 11.638 de 07. A convergência das normas nacionais à escola internacional do IASB. Sobre o assunto, analise os itens subsequentes. 10. Atualmente, o objetivo da contabilidade está na apresentação de informações aos usuários. Certo. Que podem ser internos ou externos. Certo. A contabilidade fornece informações para os usuários internos e externos. Os usuários internos têm relatórios específicos, tempestivos. Os usuários externos dependem das informações. Então as demonstrações contábeis são para os usuários externos, especialmente para os primários, os investidores. Os gestores e diretores da entidade são exemplos de usuários internos. Certo. Gestor, gestor, tomador de decisão interno, diretor, auto-administração, usuário interno. 11. No Brasil, a Lei nº 6.404 abarcou a escola norte-americana. Certo. Que apresentava uma visão menos teórica e mais prática para a contabilidade. Especialmente na melhoria da apresentação das informações. Certo. A Lei nº 6.404 abarcou a escola norte-americana. Essa lei foi modificada pela 11.638, de 07, que pegou a escola internacional. Internacional. Por isso que hoje a contabilidade tem como objetivo melhorar a qualidade das informações. IASB, tá? Então a Lei nº 11.638 verteu para a escola internacional. Primazia da essência econômica sobre a forma jurídica. 12. Com base nas normas brasileiras de contabilidade geral e os pronunciamentos contábeis, julgue o próximo item. Uma das características qualitativas fundamentais da informação financeira é a comparabilidade. Errado. Comparabilidade é uma característica de melhoria. Então, só para você lembrar, as fundamentais, características fundamentais. Fundamentais. Relevância. E representação fidedigna. E as de melhoria. Comparabilidade. Comprensibilidade. Isso aqui cai, galera. Bili. Compreensibilidade. Capacidade de verificação ou verificabilidade, né? Verificação. E por fim, a tempestividade. Comparabilidade. Essas são as características, os atributos qualitativos, fundamentais e de melhoria. Então, a comparabilidade não é uma característica fundamental. Já está errada a questão. 13. O usuário da contabilidade é toda pessoa física ou jurídica, interna ou externa, que utiliza das informações para tomar as suas decisões. Os empregados são exemplos de usuários internos. Errado. Os empregados representados pelos sindicatos são usuários externos e secundários, tá? Usuário interno é só quem tem poder decisório. A alta administração. Os responsáveis pela governança. Aqueles que recebem a informação e decidem a vida da empresa. Empregado não. Os usuários externos primários são aqueles que aplicam dinheiro. Investidores, credores financeiros. E os secundários, todos os demais. Governo, cliente, fornecedor, empregados, a sociedade em geral. 14. Considerando os atributos qualitativos da informação contábil, previstos no CPC00R2, julgue o próximo item. A prudência, atributo complementar da neutralidade, ajuda a entidade a fornecer uma informação mais fidedigna sobre o uso das estimativas. Certo. A neutralidade é parte da representação fidedigna. Para ser fidedigna, a informação precisa ser completa, neutra e livre de erros. E para ser neutra, hoje utiliza a prudência ao estabelecer estimativas. Existem, pessoal, estimativas para perdas, que são contas redutoras do ativo. Estimativa para inadimplência, estimativa para perda no estoque, estimativa para desvalorização de um imóvel, de um imobilizado. E existe estimativa para pagamentos, que são contas do passivo, as famosas provisões. Provisões são estimativas, provisão para disputa judicial, provisão para recuperação do meio ambiente. As provisões estão no passivo. 15. Usuário da contabilidade é toda pessoa física ou jurídica que utiliza as informações apresentadas para tomar as suas decisões. Sobre o tema, julgue a assertiva. Uma empresa de capital aberto, que apresenta informações sobre seu patrimônio, terá como usuário interno da informação a CVM. Errado! Usuários internos são os gestores. A CVM seria usuário externo e secundário ainda, tá? Pode até ser um principal usuário. Pode ser um dos que tem mais atenção nas sociedades de capital aberto, a CVM. Mas ela não passa a ser primário e muito menos interno. Usuário interno é só quem faz parte da alta administração da empresa. 16. Sobre os atributos qualitativos, analise as seguintes questões. A empresa CZ decidiu que irá investir, no exercício seguinte, uma parte substancial dos seus recursos financeiros no mercado de capital, comprando cotas de fundos de investimento, ao invés de aplicar no seu processo fabril. Esta informação, por não ser do exercício corrente, não precisa ser divulgada, pois nesse exercício ela é irrelevante. Errado! Isso é uma informação relevante. Normalmente é divulgada em nota explicativa. A empresa vai mudar o viés de investimento dela? Vai sair da operacionalidade para aplicar no mercado? Isso pode quebrar a empresa? Então, mesmo que ela não fez isso, ela tem que divulgar em nota explicativa. Cuidado! Divulgar é nota explicativa. Reconhecer é colocar nas demonstrações. Ela vai divulgar, cara. Precisa divulgar, sim. Nota explicativa. 17. Segundo o CPC00R2, a prudência foi excluída. Errado! Segundo o CPC00R2, a prudência foi reincluída, viu? Reincluída como atributo de apoio à neutralidade. E a neutralidade está na representação fidedida. Beleza? Então, o CPC00R2 incluiu o R1 que tinha tirado. Sobre a evolução da contabilidade da Lei 6.404, julgue as assertivas. A Lei 6.404, galera, a Lei 6.404 está no edital, é a Lei das Sociedades Anônimas, tá? Foi um marco na evolução da contabilidade brasileira, pois ela estabeleceu a mudança da escola italiana para a escola norte-americana, certo? De forma que a contabilidade começasse a prestar mais informações aos usuários internos e externos. Certíssimo. É essa a questão, tá? Então, guardem o seguinte. A Lei 6.404, ela abarcou a escola americana aqui no país. E a 11.638, a escola internacional do IASB. Tranquilo? Dezenove. A contabilidade se define como a ciência social que tem por objeto o patrimônio das aziendas, entidades, e cujo objetivo é fornecer informações que sejam úteis aos usuários internos e externos. Sobre os conceitos básicos da contabilidade, julgue a questão seguinte. A importância da informação contábil apresentada nos relatórios de propósito geral está relacionada com o atendimento das necessidades informacionais dos usuários, especialmente os usuários internos primários, que são os investidores de capital financeiro. Tá errado, galera? Porque são usuários externos primários. Conseguiram entender? Externos primários. Os externos são divididos em primários e secundários. Não pode cair num peguinha desses aí, cara. O auditor independente verificou que a sociedade anônima PCZ, em novembro de 2020, assinou um contrato de valores relevantes de venda de mercadorias com um dos seus clientes, para junho de 2021. Verificou também que a empresa registrou no seu ativo os valores do contrato como valores a receber. A respeito dessa situação hipotética e considerando os atributos qualitativos da informação contábil previstos no CPC00R2, julgue o próximo item. Ao registrar o crédito a receber de uma venda futura, a empresa respeitou o atributo da relevância, pela importância da informação, e o atributo de melhoria da tempestividade pela oportunidade. Galera, está errado. Porque se foi assinado um contrato, isso é um ato administrativo. Eu não posso reconhecer que já tenho direito a receber de algo que eu nem vendi. Então está errado. Não devia ter sido feito o registro, tá? E vejam, eu ressalto sempre o CPC00R2. Ele é a estrutura conceitual. Estrutura conceitual da contabilidade. É onde estão os novos conceitos contábeis. No Brasil, a ciência contábil, desde as últimas alterações na Lei nº 6.044, vem se harmonizando as normas internacionais com base nos pronunciamentos técnicos do CPC. Sobre a evolução da contabilidade, julgue a seguinte questão. O CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, é um órgão público. Errado. Vinculado ao Conselho Federal de Contabilidade, que tem prerrogativas legais para normatizar a contabilidade no Brasil. Galera, o CPC é uma organização privada. Ela não tem vínculo com o governo federal, não. E outra coisa muito importante nessa questão, o Conselho Federal de Contabilidade, ele não normatiza. Ele emite pronunciamentos. Emite pronunciamentos. Aí os órgãos públicos transformam esses pronunciamentos em normas. Os órgãos públicos. Por exemplo, o CPC emite o CPC 00R2, R3, R4. O Conselho Federal pega esses pronunciamentos e faz uma resolução e manda para todos os contabilistas. A CVM pega esses pronunciamentos, faz uma resolução e manda para o mercado de capital. O Banco Central pega esses pronunciamentos e transforma em resolução para o mercado financeiro. O CPC não tem poder normatizador. Ele é um organismo onde as pessoas que estão lá pegam as normas internacionais do IASB e harmonizam ao Brasil. Eles não criam nada, tá? Eles fazem um processo de convergência. Então está errada a 21. 22. O objetivo da contabilidade é fornecer informações aos usuários internos e externos por meio de relatórios de propósito geral. Sendo exemplo de usuários externos, o Conselho de Administração da empresa. Esse é interno. O Conselho de Administração é interno. E os investidores? Esse sim. Os investidores são usuários externos, tá? Agora o Conselho de Administração representa os usuários internos. Tranquilo? Então nós vimos aqui algumas questões que eu elaborei para você lembrar. Na próxima videoaula nós já vamos entrar nas questões sobre conceitos básicos, mas do CESP. Evapte Vult. Tchau. 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 Tchau.